Eu gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, eu gosto mais de você do que de mim Amor, por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amor, fiz esse corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Antes de você é hora do mundão Gratidão, minha princesa Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Amor, por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amor, fiz esse corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Antes de você é hora do mundão Gratidão, minha princesa Na minha cabeça só te fez crescer Bota fé no que eu vou dizer Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Eu sempre vou ajudar Eu pensei em muita coisa pra falar aqui hoje, né? Sabe que eu sou péssimo Mas eu acho que eu vou chamar da minha vida Eu agradeço muito A gente é muito diferente, mas isso nada impede Pra gente, né? Né? Eu queria te fazer uma pergunta Eu queria te fazer uma pergunta Não! Obrigada Eu têm graça Ah tuve já Eu sei Ah! Eu tenho ideia Eu tenho certeza Eu tenho que ser Vai, vai, vai Você é meu Pode ser um barco da câmera de você Pode ser um barco da mão Só o fim, bota o braço na mão Vem, eu vou o braço Vem, vem O VG, o VG mais do mar de você, do VG de mim, do VG de mim O VG mais do mar de você, do VG de mim, do VG de mim Ô bebê, minha cidade, meu Deus, não tem de mim, não tem de mim Você se corre pra te ver, não tem a grana das passagem Com todas as horas pra gente matar a saudade Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Amor, porque você não me atendeu, já tava mó preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amor, fiz esse corre pra te ver, não tem a grana das passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Antes de você eu era do mundo a angra, gratidão Minha princesa apontou na cabeça, só me fez crescer Bota fé no que eu vou dizer Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Amor, porque você não me atendeu, já tava mó preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amor, fiz esse corre pra te ver, não tem a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Antes de você é hora do mundo a outra Gratidão, minha princesa Quando a cabeça sobe o que é crescer Eu gosto mais de você do que de mim, do que de mim Eu, bebê, gosto mais de você do que de mim Amor, por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amor, fiz esse corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Antes de você é hora do mundo a outra Gratidão Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Amor, por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amor, fiz esse corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Antes de você era do mundão, gratidão Minha princesa, minha cabeça só me fez crescer Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Amor, porque você não me atendeu Já tava mó preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amor, fiz esse corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Antes de você era do mundão, gratidão Minha princesa, minha cabeça só me fez crescer Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Amor, porque você não me atendeu Já tava mó preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amor, fiz esse corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Antes de você era do mundão, gratidão Minha princesa, mudou minha cabeça Só me fez crescer, bota fé no que eu vou dizer Amor, porque você não me atendeu Já tava mó preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amor, fiz esse corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Antes de você era do mundão, gratidão Minha princesa, mudou minha cabeça Só me fez crescer, bota fé no que eu vou dizer Oh bebê, gosto mais de você do que de mim O que é de mim, o bebê gosta mais de você do que é de mim, do que é de mim O bebê gosta mais de você do que é de mim, do que é de mim